Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Antes de a gente começar o nosso episódio de hoje, eu quero pedir para que você já deixe um like aqui nesse vídeo, para que compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Hoje o nosso tema é sobre superdotação e o que a superdotação traz com ela? A gente geralmente só pensa na questão do superdotado, nas coisas boas da superdotação e a gente vai falar um pouquinho também dos traumas que vem junto para a pessoa superdotada ali. E para isso eu trouxe a Daphne para conversar com a gente, que ela é psicóloga. Eu vou deixar aqui o arroba da Daphne. Na descrição vai estar todos os links para vocês acharem ela nas redes sociais. Então, primeira coisa, agradecer a Daphne por você estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui, Kelly. E aí, pedir também para você contar para a gente qual é a sua relação ali com a superdotação, como é o seu trabalho, para as pessoas já saberem, se precisarem, te encontrassem. Perfeito. Eu trabalho com altas habilidades desde 2010, que foi o momento onde eu comecei a fazer estágio numa sala de recursos e com isso eu entrei em contato com esse tema que muitas vezes as pessoas ainda trazem muitos mitos a respeito das altas habilidades de superdotação ainda. Então, muitas vezes, quando eu for falar, inclusive aqui, às vezes eu vou usar altas habilidades, às vezes superdotação, mas acho importante a gente falar que é a mesma coisa. Sim. E, assim, o contato que eu tive com essa área, a princípio, foi com crianças. E hoje, meu trabalho tem sido muito mais focado na psicoterapia de adultos e de grupos de psicoeducação para adultos superdotados também. O que é bem legal, né? Porque assim como no autismo que a gente vê, que a gente encontra mais profissionais ainda voltados para a criança, na superdotação também não é diferente, né? Então, é bem legal que mais profissionais estejam pensando nesse público que cresce, né? Sim, né? Acho que é interessante a gente olhar para isso porque a maior parte das pessoas, quando elas trazem a superdotação, elas associam justamente com a infância. E quando a gente tem isso nos adultos, é raro a gente ter um adulto hoje em dia, por ser um tema ainda muito novo, né? A gente tem muito poucos adultos que foram identificados ainda na infância. Mas, geralmente, eles são identificados através dos filhos também, né? Então, eles fazem, buscam as suas avaliações após uma identificação dos filhos ou terem entrado em contato com algum tema, alguma questão, às vezes, até de confundir com algum outro tipo de neurodivergência, né? Por conta de algumas características semelhantes aí. E falando em características, quais que seriam as principais características, assim, do superdotado? De uma forma resumida também, né? Porque a gente sabe que são várias, né? Sim. Acho que uma das coisas que mais me ajuda quando eu vou fazer um trabalho de avaliação neuropsicológica é não focar tanto, às vezes, no QI, que acaba sendo uma coisa que as pessoas dizem, ah, é o QI alto, né? Sim, a gente tem esse componente quando a gente vai fazer uma avaliação de identificar um QI acima da média, mas, mais do que isso, as principais características que me chamam a atenção num adulto superdotado tem a ver com a complexidade, a determinação e a intensidade. Então, é um corpo que processa o mundo de uma forma muito mais complexa, né? De correlacionar assuntos que, geralmente, as pessoas não fazem no dia a dia, que pensa de uma forma fora da caixa, que, muitas vezes, está achando soluções para as coisas ou antecipando questões, né? Do que pode acontecer no futuro, de uma forma, às vezes, até que acaba sendo um pouco o pessimista da galera, assim, né? Porque prevê as coisas, observa muito essa complexidade de como que uma coisa interfere na outra e, naturalmente, correlaciona assuntos, né? De uma forma muito mais intensa. E, junto a isso, tem um perfil dentro do seu organismo mesmo, né? Um sistema nervoso que processa o mundo numa intensidade maior, numa... com questões de sobressitabilidades também, assim como a gente tem no autismo e no TDAH, né? As pessoas com altas habilidades, elas têm um sistema nervoso que processa o mundo com muito mais intensidade e muito mais acurácia, né? Assim, é como se fosse muito mais impactado por tudo que vivencia. Aquelas pessoas que a gente diz, nossa, ela é totalmente intensa, né? E aí, quando a gente fala em superdotação, altas habilidades, a gente pensa muito em... Ah, é tudo... Aquela pessoa tira tudo de letra, né? Ela se dá... Ah, se ela é superdotada, ela consegue dar conta de tudo, né? Mas a superdotação traz consigo algumas coisas também que as pessoas que não entendem não veem, né, Daphne? Coisas que, pra pessoas, às vezes, são negativas, né? Então, a gente fala também desse outro lado, assim, que também tem coisas ali que, às vezes, a pessoa não vai tirar tudo de letra, como a gente acha, né? É, acho que essa é uma das questões que mais leva as pessoas a buscar uma psicoterapia, porque a gente tem a ideia de que uma pessoa superdotada, ela já vem pronta. Ela já tá com tudo ali pronto, ela já vem pro mundo sabendo agir, sabendo fazer tudo, e, muitas vezes, a grande questão que traz, né, ser uma pessoa neurodivergente é essa sensação de inadequação, uma sensação de não entender as regras do mundo como as outras pessoas fazem, uma sensação de, muitas vezes, não pensar da mesma maneira, né? Ter esse pensamento divergente que faz com que essas pessoas tragam uma carga emocional, né? No seu funcionamento, na sua forma de existir. Então, algumas das questões que eu tenho olhado, assim, né, na questão de traumas de superdotação, tem muito a ver com isso, assim, da gente poder olhar pros traumas de desenvolvimento que vem com essa população. É, muitas vezes, a gente esquece que, quando a gente tem um corpo que funciona de uma maneira diferente, à medida que se tem de como você funciona, não é a mesma que as outras pessoas, né? É claro que, muitas vezes, os adultos superdotados, eles trazem um pouco disso, né? Que é ele, assim, no sentido de que, ah, mas como que eu sei que eu sou diferente? Como que eu sei que tem uma complexidade maior? Não, mas não é todo mundo que é assim, né? Sim. E, às vezes, a gente, olhando pra isso, a gente pode pensar que, sim, tem algumas coisas que são inerentes a todos os humanos, mas a intensidade disso acontece de uma forma diferente, né? Em pessoas neurodivergentes e, nas altas habilidades, a gente tem essa característica de que, muitas vezes, crescer num ambiente onde não se tem as pistas de como se funciona e, muitas vezes, não se aceita da forma como é, faz com que essas pessoas tenham que treinar habilidades ali pra estar no mundo e, muitas vezes, cortar partes de si, que aí a gente pensa no trauma da superdotação, né? Que é bem... é bem triste, se for pensar, né? Porque, na verdade, assim, muitas... começa pela família, muitas famílias não entendem o funcionamento daquela criança, daquele adolescente que vai crescendo e tendo que camuflar, né? Isso. Ou adormecer coisas que... que queriam... Eu vi um depoimento, um comentário em um dos seus vídeos, que era uma pessoa falando que ela, na escola, aprendeu a camuflar as altas habilidades dela. Então, ela era aquela que sempre terminava primeiro as coisas e aí os amiguinhos começaram... e sempre acertava tudo lá. E aí os amiguinhos começaram a falar dela porque ela fazia isso. Então, ela começou a ter qual que é a postura que ela tomou, né? Então, ela não terminava, mas por primeira ela enrolava e via o que os outros tinham errado pra ela errar de propósito, pra que não ficasse. Então, assim, são coisas pequenas, mas quando eu li aquilo, doeu, sabe? Tipo, penso, nossa, a pessoa tem que esconder coisas que são da natureza dela, né? Nos grupos a gente tem muito esses relatos de pessoas que trazem uma dificuldade de saber qual é a medida de existir. Porque parece que ser como se é acaba sendo um jeito de acabar atropelando os outros, de acabar sendo intenso demais, de inundar demais os outros pela sua intensidade, pela determinação, que há esses hiperfocos, assim, né? De, de repente, falar, falar, falar da mesma coisa e ter assuntos, né? Que, desde pequeno, são muito diferentes dos interesses das outras pessoas. Então, na prática, essa pessoa, ela vai treinando como se adaptar. E ela, muitas vezes, vai passando por essa camuflagem, realmente, né? Ela vai adaptando o seu funcionamento a um jeito que pode ser mais aceito. E até, além disso, né? Essa questão de, muitas vezes, trazer uma percepção, uma sensibilidade muito grande às microexpressões dos outros, né? Que é muito característico das altas habilidades por conta da alta sensibilidade. É como se essas pessoas fossem adivinhando como elas devem ser, né? E criando um papel, um falso self ali pra funcionar melhor no mundo. E isso vai causando muitos danos emocionais, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não sabe nem do que ela gosta. Ela vai na onda do que o outro espera dela e não do que ela realmente precisa. Ou ela enrijece demais, né? E cria um jeito muito perfeccionista de estar no mundo pra prever todas as suas ações e proteger os outros de quem ela é, né? Isso deve cansar muito, né? Uhum. O corpo, a parte sensorial, tipo... Você deve viver meio exausto, mas você não conseguir ser natural, agir naturalmente, né? Uhum. É, e assim, até a questão sensorial que você trouxe, Kelly, assim, acho que é importante a gente frisar, né? Essa diferença sensorial, mesmo de órgãos dos sentidos, a gente tem algumas características aí que são bem comuns. Não são todos os superdotados que têm todas as sobressitabilidades, né? Que é uma teoria do Dabrowski, que fala sobre as excitabilidades que seriam a psicomotora, né? A intelectual, a emocional, a sensorial e a imaginativa. Que aí a pessoa sente demais isso. Isso. A pessoa, tanto ela captar muitos estímulos sensoriais, quanto muitas vezes ela ter um funcionamento intelectual, né? De querer saber tudo e argumentar sobre tudo e aprofundar muitos conhecimentos. Às vezes, a questão emocional de sentir mais, de se doer mais pelas dores do mundo. A questão imaginativa é de prever tudo o que pode acontecer, né? E muitas vezes ficar um pouco mais ansioso em função disso, né? E a psicomotora, às vezes, são diferenças de metabolismo, diferenças de processamento da informação também dentro do seu próprio corpo. E aí, junto com isso, até tem uma autora que é a Kelly Mahler que ela fala um pouco sobre isso. Do quanto, às vezes, a própria sobressitabilidade pode ser traumática, porque a intensidade, ela é ameaçadora para o nosso sistema nervoso, né? Então, sentir demais pode ser uma questão difícil no sentido de que estar num corpo que sente demais muitas vezes faz com que a pessoa fique mais ansiosa, fique mais propensa, às vezes, até a dissociar essas emoções e ter uma alteração do jeito que ela se relaciona com o corpo. Enfim, né? Várias questões aí. Então, os traumas que a gente nota, eles são gerados tanto do outro, porque eu tenho que me comportar para me adequar ao mundo do outro, quanto do meu próprio funcionamento, então. Sim, sim. Até a Kelly tem feito esse trabalho aí, né? De falar um pouco sobre o quanto essa questão sensorial impacta aí também, né? Na leitura que o cérebro faz e, às vezes, cria uma relação com esse organismo de suprimir algumas sensações até para se defender dessa própria intensidade visceral. Eu tenho clientes superdotados que eles trazem um pouco do quanto, às vezes, é difícil fazer esportes de alto rendimento, porque eles percebem muito batimento cardíaco. Isso seria a questão da interocepção, ali? Isso, exatamente. Que é um sentido, né? Para as pessoas entenderem. Isso, a interocepção é o nosso oitavo sentido. É a percepção do que acontece dentro do corpo, o jeito que o cérebro significa isso e tem muito a ver com a autorregulação emocional, tem muito a ver com a auto-percepção, com a consciência corporal, né? Então, existem algumas questões aí dentro da neurodivergência e principalmente nas altas habilidades que eu percebo, assim, né? Que acabam trazendo uma alteração de interocepção. E o hiperfoco também faz uma alteração dessa interocepção, porque muitas vezes a pessoa está tão determinada a fazer algo, né? A focar em algo que ela precisa terminar que ela tende a desconectar dessas vísceras, não só porque elas estão intensas demais, porque percebe demais o batimento cardíaco, a respiração, enfim, mas às vezes também porque a mente está tão excitável ali naquele tema, naquele foco, que aí a pessoa esquece de dormir, esquece de ir ao banheiro, esquece de se relacionar com o que existe embaixo do pescoço ali, né? Sim. E também para essa pessoa, vamos pensar assim, a criança, o adolescente, até o adulto, né? Ele é super dotado e às vezes ele vai ter uma alta habilidade em uma área lá específica, só que o mundo ainda não está muito preparado para aquele pensamento dele ou para aquela habilidade que ele quer colocar em prática, né? Isso também traz para ele ter essa sensação de, poxa, de impotência, de incapacidade, de coisas do gênero, assim. Sim, acho que essa falta de eco, né? No sentido de, às vezes, ser aquela pessoa que ela vê as coisas acontecendo de uma forma e as pessoas dizem, não, nada a ver, para com isso, né? Isso não vai ser assim, não, essa ideia que você teve super criativa, que a criatividade é uma das características de altas habilidades aí também, mas não, isso é muito impossível, deixa para lá, né? Então, assim, essa falta de eco, às vezes, até na própria família, né, Kelly? Eu vejo, assim, muitas pessoas, elas trazem uma questão de sentir uma solidão existencial, uma questão de não se sentir parte nem mesmo no seu ambiente familiar, porque os interesses são diferentes, porque às vezes as pessoas acham que é o exagerado, né? Sim, é isso que eu, isso que eu ia também chegar ao ponto, assim, a gente, esse super dotado recebe lá o diagnóstico, ok? É um diagnóstico, mas na prática mesmo, né? Como que teria que ser essa vida dele, assim, para que ele chegue lá na vida adulta com o potencial dessas altas habilidades, para que no meio do caminho ele não vá perdendo isso, porque aí eu não posso falar com você sobre esse assunto por muito tempo, porque você vai dizer ai, que chato, chega. Ou também eu tenho que achar as medidas certas para que eu possa falar com você do meu assunto, mas eu também tenho que aprender a te ouvir, porque isso também vai contribuir para mim, né? É interessante, assim, olhando para um trabalho de psicoterapia que se faz com altas habilidades aí na vida adulta. Acho que, primeiro, tem essa redescoberta, quando a pessoa não descobriu isso lá na infância, né? Ela tem que se descobrir diferente a partir dessa identificação, e entender que muitas das questões que ela vivenciou ao longo da vida tiveram uma explicação, que talvez essa questão de altas habilidades fale de um, todo um funcionamento que fez com que o comportamento e as relações fossem afetadas por isso. Então, tem essa questão de como trabalhar na psicoterapia, essa aceitação, isso é uma das questões do que se faz com uma identificação de altas habilidades. então, primeiro, reformular essa identidade que ficou associada com alguém inadequado e que talvez agora entenda que não é que está inadequado, mas faz parte de uma parcela menor da população, né? E a outra questão é muitas vezes de ir descobrindo como se relacionar consigo, com a própria intensidade, com um jeito de tornar o corpo menos assustador, um lugar menos assustador para se morar, né? Então, às vezes o trabalho é de acolher, de trabalhar com a gente diminuir um pouco do susto de ser intenso porque, assim, curiosamente isso faz com que a pessoa consiga ficar menos alerta, né? Quanto menos ela tem medo da própria intensidade, mais tranquila ela fica com relação a isso. Então, o efeito é reverso, assim, né? Ela fica até menos intensa às vezes, né? Mas é uma característica desse sistema nervoso que não vai mudar, né? Então, entender que é assim que você funciona e é assim que você tem que buscar ser autorregular é um caminho, né? E o outro é de muitas vezes ir balanceando isso na relação com os outros que é justamente o que você estava comentando, Kelly. Né? Esse lugar de como é que eu faço para continuar sendo eu mesmo e ainda poder me relacionar com as outras pessoas e ainda poder estar ali trocando e entendendo que talvez eu não vá ter um amigo mas eu precise de vários amigos para suprir a minha complexidade que talvez eu não vou conseguir relacionar me relacionar da forma intensa e profunda que eu gostaria com todas as pessoas mas talvez tenha umas duas pessoas da minha relação que eu consiga fazer isso que talvez eu não possa confiar em todas as pessoas e ter uma ingenuidade, né? De que todos vão ser sensíveis como eu mas que eu tenho que aprender a me comunicar nessa sensibilidade para que as pessoas entendam melhor como eu funciono e as coisas diminuam ali de volume assim, né? No sentido de não ter tantos conflitos de explicar dessa sensibilidade, né? Então, quanto mais a gente entende esse funcionamento mais fácil fica e muitas vezes isso ajuda a não criar mecanismos aí de auto-sabotagem mecanismos de procrastinação mecanismos de se colocar em situações ruins ter relacionamentos tóxicos porque quando você tem consciência disso fica um pouquinho mais fácil de você entender que esse é o seu funcionamento mas você não precisa reproduzir os traumas que você teve por ser assim no sentido de repetir relações que não foram tão boas por talvez as pessoas não terem se relacionado com você com cuidado com sensibilidade ou que usaram talvez o seu potencial de uma forma que não foi legal para você porque isso acaba tendo muita relação aí, né? Acho que é legal de observar bastante também essa história de vida como que a família fez com o meu potencial como que era entendido isso na minha infância eu me tornei essa criança dourada que sabia tudo e tinha que resolver todos os problemas ou de repente eu pude ser espontâneo e aí talvez cresci com mais liberdade para errar e para ser eu mesmo então tem um monte de questão aí legal de observar para trazer mais conforto para essas pessoas e muitas dessas pessoas chegam a vida adulta escondendo mesmo essa superdotação porque para elas trouxe muitas coisas ruins muitos traumas ali acho que a maior parte dos adultos assim muitas vezes traz essa questão de se camuflar de tentar não aparecer tanto de tentar não ser essa pessoa que mostra grandiosidade um medo de ser arrogante um medo de não ter amigos por ser espontâneo né? então acho que é um treino tão grande que acontece às vezes desde pequenininho dessa criança que percebe ali com uma perspicácia diferente tudo que está acontecendo que esse adulto chega na vida adulta ali realmente não sabendo nem direito quem ele é além disso tudo né? então é um trabalho de cuidar dessa desse selfie assim né? desse dessa dessa forma de ser mesmo né? de se autorizar a não precisar ficar na rigidez ou até na dissociação porque o trauma ele faz a gente ou exagerar né? as nossas características ou a gente dissocia a gente colapsa a gente deixa de ser aquela pessoa e se refugia né? então ou a gente exagera que daí aquela pessoa que diz ah todo mundo vai ter que me engolir eu sou assim né? porque ela ela está no padrão de luta desse sistema nervoso que diante do trauma se coloca assim ou ela foge que daí a procrastinação talvez né? uma procrastinação tem a ver com congelamento do sistema nervoso também então essa coisa de se retirar né? porque é mais saudável e mais seguro se retirar do que estar né? porque se o banco de repente ser o chefe se o banco assumir um cargo melhor se o banco fazer um podcast se o banco estar ali me mostrando nas redes sociais com o meu trabalho às vezes isso pode ser mais ameaçador pro meu sistema nervoso se eu tiver uma história de vida de que as pessoas me rechaçaram por eu ser quem eu sou né? do que algo de ganhos então toda vez que a gente pensa em auto-sabotagem procrastinação né? nessas mecanismos aí a gente tem que pensar neles como mecanismos de defesa de um sistema nervoso que às vezes aprendeu que isso era melhor do que se mostrar e ter sucesso né? sim e muitos desses adultos outro dia eu entrevistei uma uma convidada que ela recebeu o diagnóstico de autismo TDAH e altas habilidades e aí ela falou que o de autismo TDAH ela já meio que estava esperando porque tinha o histórico do filho né? na família mas que ela se surpreendeu muito com o de altas habilidades e aí ela falou eu me sentia sempre burra eu sempre fui que fui mal na escola que ninguém dizia ai chega você faz muito drama né? e aí quando você então também o adulto que não sabe ele também passou por muitos traumas sem saber por que né? isso e aí é onde é bem isso que você me trouxe de exemplo assim né? no caso dela ela não se vê inteligente a maior parte dos adultos que chegam pra nós muitas vezes não percebem isso eles dizem nossa é uma audácia pensar que eu posso ter isso né? como é que eu vou fazer uma avaliação? que medo de não dar positivo isso aí né? porque é esse lugar da pessoa que ela questiona mais ela é mais complexa ela é mais ela é mais profunda em algumas coisas então ela fica fazendo perguntas ela tem dúvidas que ninguém tem ela às vezes quer ir num ritmo diferente do que todo mundo tem ou mais rápido ou às vezes mais lento porque ela quer observar todos os detalhes ali relacionados e aí nisso a gente pode ter aí uma característica de pessoas que elas elas não percebem que elas têm um funcionamento mais profundo e mais complexo mesmo né? elas não se veem como inteligentes elas se veem como as que têm mais dúvidas elas se veem como as que percebem mais coisas né? e nisso parece que elas é bem a ideia do só sei que nada sei né? quanto mais eu sei eu descubro o que eu não sei né? geralmente adultos com altas habilidades tem isso eles têm uma maior dimensão de tudo que eles não sabem de toda a ignorância que eles têm com relação a muitas coisas e aí eles não se sentem inteligentes né? e aí é todo um trabalho também pra essa pessoa começar ressignificar isso tudo que ela teve né? e dentro disso assim como que eu vou eliminar não eliminar mas como que eu vou trabalhar isso se eu tenho traumas causados por isso porque nos meus relacionamentos eu sempre tinha que ficar me podando né? como que eu acho o equilíbrio assim Daphne? como que eu trabalho esses traumas né? dessas pessoas acho que um processo de psicoterapia sempre é meio inevitável assim né? quando se tem essas questões mais intensas assim né? porque é onde você vai conseguir nomear algumas questões onde você vai conseguir organizar quais são seus gatilhos porque de repente que você repete um padrão de relacionamento de repente até de relacionamento abusivo né? porque que eu me coloco em situações assim? se você entende que talvez você tenha uma sensibilidade maior que acaba atraindo pessoas que podem usar desse potencial de alguma forma talvez você aprenda a cuidar e estar mais atento a isso então o processo de psicoterapia ele chega num lugar importante pra que as pessoas comecem a entender os seus gatilhos e com isso elas possam agir diferente elas estabeleçam uma conexão diferente com seu corpo também né? uma das coisas que eu indico muito é exercícios físicos é massagem né? porque esse corpo que muitas vezes está morando na cabeça né? que está usando dessa excitabilidade pra pensar 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 e tentar racionalizar tudo quando você traz isso pra um lugar de contorno que você dá um jeito de habitar diferente pra essa pessoa ela ela passa a se perceber de outra forma e ela começa a entender quais são os movimentos que o seu corpo dá quais são os sinais que o seu corpo dá quando ela está indo por um lugar que não é legal né? então coisas que eu até trabalho né? por eu ser também psicoterapeuta corporal eu peço para as pessoas sempre observarem os seus órgãos né? então seu coração começou a ter muita palpitação sua respiração mudou o padrão você está mudando o padrão de sono você está mudando o ritmo do seu intestino peraí alguma coisa o seu corpo está dizendo né? e talvez fazer esse trabalho de se habitar melhor também faça com que a pessoa observe que ela talvez sempre teve um padrão disfuncional e isso fala de um processo traumático também até de que ela está sempre em luta e fuga ou ela está sempre em congelamento né? então a gente poder identificar isso faz com que a gente possa olhar de uma outra forma e até treinar o nosso organismo tanto no mecanismo de do corpo para a mente quanto da mente para o corpo né? então sempre trabalhar com questões tanto de ação no corpo então de massagem de exercícios de exercícios de respiração yoga coisas que regulem esse nervo vago esse sistema nervoso autônomo de uma forma diferente quanto muitas vezes da mente para o corpo que daí é para o cérebro poder ressignificar e dar um outro nome para as coisas e criar escolha que eu acho que é a principal questão né? quando a gente trabalha com trauma a gente tem que entender muitas vezes que o que o trauma nos rouba é o direito de se conectar com os outros e com a gente mesmo e aí a gente perde o nosso direito de escolha então o trabalho para organizar o trauma é a gente voltar a se conectar é voltar a entender como esse corpo está funcionando e como que eu posso usar ele a meu favor né? não sei se te respondi respondeu e eu fico pensando também que para muitos adultos deve ser difícil chegar até até a entender o que que ele tem mesmo de potencial né? de altas habilidades ali por exemplo chega num ambiente de trabalho porque também deve ser complicado às vezes você está no ambiente de trabalho e como que eu vou expor a minha ideia sem ser chato né? vou usar a palavra chato mas sem ser demais no negócio ou sem ser de menos para não me para não me expor né? é o trabalho acaba sendo um dos lugares de bastante conflito porque muitas vezes a pessoa que tem altas habilidades ela pode ter algumas dificuldades de lidar com a autoridade ou ela tem algumas dificuldades de lidar com esse chefe que às vezes não sabe tanto e tão profundamente porque ele não tem esse hiperfoco no mesmo tema né? e aí às vezes ele é a pessoa que chega com as coisas mais prontas ou que já vê as soluções enquanto às vezes até numa hierarquia as pessoas que estão acima não viram isso então é muito difícil de lidar né? com essas questões até de ritmo e uma das questões que a gente fala né? bastante nos grupos e na e na psicoterapia é dessa pessoa entender qual é o melhor dela naquele dia entender que ela não precisa dar 100% todos os dias não é porque você tem um é o brinco né? com uma metáfora assim não é porque você é uma Ferrari que você tem que andar sempre a 300 por hora né? porque isso vai acabar estragando esse motor vai estragar os pneus você vai ter que fazer algo a respeito então cuidar dessa da forma como se relaciona com esse trabalho né? no sentido de achar tempo de pausa achar tempo de lazer também achar uma forma de falar do que você do que você acredita achar um ambiente onde você não se sente também oprimido né? às vezes até algumas pessoas elas entendem a superdotação e acabam mudando de área ou até empreendendo porque percebem que nisso elas podem seguir o próprio ritmo então é de é de perceber como que isso acontece dentro de si e cuidar um pouco desse sentido assim de que qual é o termômetro né? em alguns momentos talvez eu vou falar todas as minhas ideias eu vou tentar expor em alguns momentos eu vou ver que se eu fizer isso eu vou me machucar então eu vou falar menos é ou então e daí eu crio um outro espaço pra eu poder ser inteiro pra eu não ficar sempre me cortando ali né? cortando parte de mim pra existir é ou então eu busco uma forma de estar com uma equipe diferente mudo de área onde as pessoas valorizam mais esse jeito de ser então são questões aí né? que as pessoas cada uma vai ter que entender dentro de si como que ela consegue seguir o seu ritmo né? e até se comunicar muito, muito, muito com as pessoas porque acho que um dos macetes aí né? pra gente poder se relacionar no trabalho é trazer um pouco desse funcionamento não necessariamente falando da superdotação porque acho que os superdotados não gostam dessa palavra né? não é isso quando você chega na empresa lá a pessoa fica com vergonha de dizer ai você é superdotado né? muito é muito difícil inclusive né? a gente saber de alguém que as vezes trabalha junto quem é superdotado né? a menos que o outro descubra que tem um colega lá que também fez a avaliação e também deu quem é superdotado é muito difícil as pessoas falarem disso às vezes até na família né? então nesse contexto não necessariamente a pessoa vai falar da superdotação mas talvez ela vai falar que ela tem uma sensibilidade auditiva diferente que ela precisa estar numa sala diferente né? ou que ela precisa usar um fone de ouvido de cancelamento de ruído porque senão ela não consegue se concentrar ali ou que talvez ela tem um ritmo que seja um pouquinho diferente então ela vai trabalhar com a rotina do dia né? produzindo bastante num período de tempo e de repente a tarde ela já vai diminuindo o ritmo porque ela sabe que ela fez muito mais rápido algo que talvez as outras pessoas fariam em dois dias ela faz em três horas né? então isso depende de cara superdotado também né? mas são negociações ali de comunicando esse é o meu jeito de ser eu sou intenso se eu for demais então me avisa né? se eu estiver dando muita ideia estiver indo muito rápido me fala que daí eu reduzo um pouquinho e assim você vai organizando né? mas não é fácil e essa autocobrança também gera traumas para esse superdotado? porque eu tenho a autocobrança de estar sempre tendo que produzir algo sempre estão esperando algo de mim né? tem uma autora que é a Alice Miller que ela fala do drama da criança bem dotada né? que é justamente isso assim né? é uma autora antiga mas que é interessante porque a gente vai vendo hoje as teorias da psicologia trazendo mais ainda isso né? do quanto quando se tem um talento quando se tem algo que se faz bem muitas vezes você vai associando isso à sua identidade e aí é como se você só existisse quando você está fazendo muito né? então esse seria um também um trauma de desenvolvimento se a gente for pensar que faz parte dessa condição né? que é essa criança dourada que precisa prover tudo o tempo todo e aí olhar pra isso e dizer peraí eu também existo quando eu não estou produtiva eu também existo quando eu estou lá descansando eu também existo quando eu estou simplesmente contemplando o sol no parque eu também existo quando eu não estou acertando eu também existo quando eu erro né? então isso tudo é um trabalho pra se fazer que é um trabalho não é assim do dia pra noite que dá certo mas é algo muito importante ou seja a pessoa ela é não é só as altas habilidades isso porque aí também a gente entra às vezes tem altas habilidades em uma das áreas e mas as outras tranquila eu sou que nem você nesse sentido né? ou às vezes pode até ter dificuldades né Kelly? é a gente vê muito né? super bom na parte de arte é o péssimo na parte matemática então é isso tem um vídeo gente que já está aqui no canal que a Giovana explica tudo pra gente que é colega da Daphne maravilhosa explica cada uma dessas inteligências pra que a gente entenda né? certinho e aí o pai mãe lá recebeu o diagnóstico do meu filho de altas habilidades como que eu posso qual que é o meu papel né? pra que essa criança tenha não traumas eu acho que ela vai acabar tendo é inevitável né? sim mas pra que eu ajude ela a não ter tantos traumas nesse caminho ou que ela aprenda a lidar melhor com essas situações né? interessante que acho que como pais né? a gente pode até olhar qual é a definição de trauma né? sim é porque o que é diferente a gente pensar num fato traumático e algo que se torna um trauma dentro da gente né? fatos traumáticos todos nós temos mas a definição de trauma é essa ferida que não teve espaço de segurança pra decantar né? esse essa é algo que a gente passa que acaba sendo impactante ou por ter uma curta duração com uma intensidade muito grande ou porque é algo que se repete muitas vezes ali por um longo período de tempo e aquilo vai machucando aos poucos né? mas principalmente a definição de trauma é aquela emoção que não pode ter vazão é aquela emoção que não acha lugar porque ela não tem uma conexão segura com outro humano com outro mamífero ali pra dar conta de ter uma reparação e uma regulação desse sistema nervoso autônomo então se a gente for pensar qual é o papel dos pais é muitas vezes de estar presente né? é de estar atento é de estar observando aquela criança da forma como ela puder da melhor forma que ela puder né? os pais eles também precisam de acolhimento às vezes porque eles também não vão conseguir ser infalíveis né? e acho que ser infalível é até importante porque pra um super dotado quando ele tem exemplos de erros né? que outros humanos e principalmente seus humanos de maior admiração tem ele percebe que ele também pode errar ele também pode existir né? e pode dar tudo certo se ele falha também né? mas assim eu acho que o principal pros pais é estar presentes nessa percepção das necessidades dessa criança né? pra que ela chegue na vida adulta podendo ser um pouco mais espontânea podendo saber que ela é amada por quem ela é podendo saber que ela que ela pode sim pulsar em diferentes áreas e ela pode não ser perfeita em todas as áreas que ela pode simplesmente ser ela e ela só ser ela já basta ela não precisa fazer coisas pra ser amada ela só precisa existir né? é porque se a gente for pensar as pessoas você não fica o tempo todo tentando fazer algo pra que as pessoas gostem de você né? você pode ser você mesmo isso e Daphne como que eu a parte sensorial né? é uma das coisas assim que pra mim quando eu descobri a superdotação foi bem novidade assim no sentido que eu achava que era mais uma questão do autismo muitas vezes eu me confundo com várias coisas do autismo e da superdotação mas até eu me sinto se confunde elas são muito parecidas né? mas essa parte da sensorial também faz com que essa criança eu falo criança mas a gente tá quebrando também pro adulto faz com que ele não entenda muitas vezes os comportamentos que ele tem porque ele não entendeu ainda que tá do que tá ao seu redor né? e como que isso pode prejudicar ele se ele não tiver esse autoconhecimento né? uma das coisas que eu tenho acompanhado assim principalmente no pós-pandemia são alguns adultos trazendo um pouco dessa questão de um burnout sensorial assim como tem no autismo né? é essa questão de eu convivo com muita gente por muito tempo e eu fico totalmente exaurido né? ah então eu escuto muito isso nossa mãe eu já cansei isso né? é justamente isso Kelly então assim esse lugar de olhar pra esse sensorial com mais cuidado entendendo o que que você tem que fazer às vezes até numa dieta sensorial né? então talvez você sabe que naquele final de semana que você vai ter uma festa você não marca mais nada porque você vai ter que descansar no domingo né? é porque você não vai dar conta talvez de dois dias seguidos se você tiver um perfil ainda mais introvertido né? não dá não rola né? talvez você pensa que quando você tem algo desafiador você sempre deixa um tempo de autorregulação em seguida pra você ficar sozinho ali se recolher e se organizar é quando você é de repente tem um dia de trabalho muito agitado você vai ter aquela meia que te deixa mais regulado aquele cobertor que é molinho aquela roupa que é de soft que talvez te acolhe e te dá um contorno te dá uma sensação de estou seguro né? porque é isso que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com sensorial é fazer com que o teu organismo entenda que você está seguro porque ele entende que você está na guerra né? porque está demais é muito mais fácil pra um organismo altamente sensível que tem essas sobressitabilidades ir pra um estado de hipervigilância pra um estado de alerta pra um estado de ansiedade porque ele lida com o estresse com muito mais com muito menos tolerância por conta da alta sensibilidade né? e é uma questão genética não tem muito o que fazer né? mas o que a gente pode olhar pra isso é entender que diante desses desafios você vai ter que criar formas da rotina vai ter que cuidar da sua agenda talvez vai ter que criar recursos artifícios coisas sensoriais muitas vezes de cheirinho de óleo essencial que pode te regular da luz diminuída no dia que você não tá tão bem né? de você usar artifícios ali no ambiente também pra dar uma decantada nessa intensidade toda assim e deve ser um desafio bem grande pra quem realmente tá no ambiente de trabalho né? é assim como pra criança na escola que não tem adaptação ali no trabalho também é difícil de você chegar aí sim e até isso é uma questão interessante porque nos grupos de adultos né? a gente criou um grupo no whatsapp com todas as pessoas que já participaram até agora e aí eles esses dias estavam lá trazendo as dicas de fone de ouvido com o melhor cancelamento de ruído e aí estavam trocando ideia de como que faz pra de repente não ficar sobrecarregado no ambiente de trabalho se pode usar isso né? então são coisas que todo mundo compartilha ali né? e dá as dicas e desses grupos de adultos assim quais são os traumas mais recorrentes assim que você escuta assim? olha acho que essa questão de de muitas vezes ter esse papel na família de ser esse que cuida de todo mundo de às vezes ser meio mãe da mãe pai do pai né? de ser o mini adulto que não é visto às vezes né? como alguém que também tem necessidades né? então tem um pouco disso assim dessas características desses esquemas né? que acabam se estabelecendo de auto-sacrifício de ter sempre que fazer muito pra ser amado então assim os traumas que acabam vindo tem a ver com esses traumas relacionais né? assim de de como como se colocar no mundo de uma forma mais autêntica né? uma dificuldade de ser autêntico então isso também reflete muito nos relacionamentos então podem ter traumas aí de relacionamentos que são mais né? difíceis mais abusivos né? porque essa pessoa ela se coloca como alguém que ela tá a dispor de cuidar do outro e aí esse jeito muito cuidador às vezes faz com que o outro se aproveite disso né? então tem um pouco disso que se traz como relato de ser muito bonzinho né? e nisso não perceber a malícia do mundo tem assim né? e daí cada um vai trazendo sua história de vida mas eu acho que do modo geral né? do que mais surge de assuntos aí no grupo de adultos tem a ver com isso e tem a ver com as dificuldades de lidar com as excitabilidades também né? é também vi vários vídeos falando disso mesmo né? às vezes a pessoa que cada um também tem um funcionamento diferente então você tá lá mil né? e como que o mundo como que você acompanha o mundo ou o mundo te acompanha né? isso isso acho que é uma das questões que as pessoas mais me trazem assim né? no consultório também que é esse lugar de como é que eu lido com essa diferença de ritmo porque a minha velocidade parece que me engole como se a pessoa fosse às vezes até meio engolido pela excitabilidade do cérebro assim né? então é a pessoa que ela precisa aprender que ela tem que parar de ler parar de estudar antes das oito da noite porque senão ela não vai dormir né? porque esse cérebro não vai parar e aí vai pensar milhões de coisas ao mesmo tempo e essa pessoa não consegue desligar o botão assim né? então queixas de sono queixas de questões psicossomáticas as alergias né? são muito comuns porque esse organismo ele entra em estresse com mais facilidade e naturalmente isso interfere lá no nosso sistema psiconeuroimuno endócrino né? porque tá tudo correlacionado né? que é o jeito que o nosso corpo reage né? a algo emocional e é um perigo né? não importa se ele é emocional se ele é um perigo concreto né? de algo que tá vindo atrás da gente nosso sistema nervoso ele reage a isso entra em luta e fuga e naturalmente nosso sistema imunológico responde a isso também e aí tá tudo junto né? ali as nossas glândulas enfim e se isso é ativado com muita frequência isso vai fazer com que esse corpo tenda a desenvolver doenças crônicas também né? então são questões aí que são bem necessárias pra cuidar né? e há um alto índice assim de depressão entre essas pessoas porque se sentem como se elas fossem um problema e que não se encaixam nunca parece que em lugar nenhum e daí tipo ah então o problema é só eu né? sim e é interessante isso né? porque o que a gente mais escuta é a ansiedade e a depressão né? e na depressão existe uma coisa dentro das auto-habilidades que é a depressão existencial que é essa sensação de não ter sentido de o mundo ser tão complexo que às vezes viver fica sem sentido né? então é esse colapso do sistema nervoso porque muitas vezes fica intenso demais estar no planeta e com tantas coisas ruins que existem no mundo né? e aí a pessoa às vezes se ela não tem um espaço de conexão e de afeto pra ela poder se sentir viva né? com amigos verdadeiros com alguém da família que ela ama e que ela se sente ali né? porque o que nos prende ao mundo são as relações né? então se ela não tem espaço pra corregular ou não tem um bichinho pra né? porque a gente não corregula só com humanos que corregular é se autorregular em conjunto né? então a gente não faz isso só com humanos a gente também faz com a natureza a gente também faz com outros mamíferos né? com pets enfim mas é quando a pessoa ela fica sem sentido quando ela quando ela passa por alguma coisa muitas vezes que foi muito estressante por muito tempo ela tende a desenvolver essa depressão então é algo importante da gente olhar e até uma questão de atenção aí porque a pessoa com altas habilidades ela não tem uma depressão clássica às vezes ela tem uma característica de uma depressão de alto rendimento que a gente fala né? que ela tá super funcional tá trabalhando um monte às vezes numa desconexão até num piloto automático de trabalho mas ela tá em depressão só que daí ela chega pro médico e o médico diz não, mas você tá funcional né? você tá trabalhando você tá fazendo tudo até mais do que faria é, exato e tem também a questão de se isolar das pessoas porque aí pô, eu não sou entendida então deixa quieto e aí eu vou fazer novos amigos isso é um cuidado até né? a Jennifer Harvey Salling que é uma pessoa que eu me baseio também assim bastante no trabalho dela que foi uma das únicas que eu encontro aí que fala bastante sobre o trauma na superdatação né? mas até ela tem uma linha da corporal também então ela fala um pouco sobre como isso acontece no corpo acaba sendo um trabalho muito legal e ela traz um pouco do cuidado que as pessoas com altas habilidades precisam ter de não vestir esse lugar do ET né? porque quando a gente entra nesse nesse lugar de tipo eu sou diferente ninguém me entende eu sou um extraterrestre mesmo então não vou nem me esforçar pra que o outro me entenda a gente perde a riqueza de muitas vezes pertencer de algumas outras formas no mundo né? talvez você não vá ter amigos que te supram totalmente em tudo mesmo se eles forem superdotados né? talvez você não vá ter pessoas que entendem que estão exatamente no teu mesmo momento emocional que estão buscando psicoterapia ou que estão prontas pra olhar pras coisas como você está mas todo mundo tem algo pra nos acrescentar né? e às vezes as pessoas que não são superdotadas também tem muita coisa pra acrescentar então acho que um cuidado que o superdotado tem que ter é de não ficar muito crítico muito autoexigente muito seletivo porque isso é uma resposta de trauma né? a esse lugar talvez que ele sofreu de bullying que ele passou por situações aí ao longo da vida que talvez trouxeram essa sensação muito ruim e essa incapacidade de conexão né? como o trauma faz e aí a gente tem que cuidar pra não ficar repetindo essas frases assim de que realmente ninguém me entende porque não é assim né? às vezes a pessoa não vai entendendo na mesma profundidade mas ela pode ter algo a te falar ela pode ter algo a te mostrar algo a te ensinar que pode ser útil sim e por que não né? deixar espaço pra isso o superdotado também sofre bastante bullying e também tem essa questão de ter dificuldade de se defender ou de entender que ele tá acontecendo ali sim porque nos adultos a gente escuta né? até nos grupos de adultos isso também é uma questão que surge bastante que é essa questão do bullying como algo que a pessoa ela não cogita aquela maldade né? porque dentro da cabeça dela da sensibilidade dela né? o superdotado ele nem imagina que o outro pode não ser empático né? e muitas vezes pela intensidade que ele que ele vive as coisas no próprio corpo né? tem algumas crianças por exemplo que o outro deu uma empurradinha ele já sente muita dor e aí ai o outro me bateu né? e aí isso faz com que ele vire o alvo porque é sempre a criança dramática é a criança que que tá chamando atenção enfim e aí ela acaba tipo tendo graça pros outros fazerem algumas coisas de ruim né? então o bullying ele vem nesse lugar tanto de ser alguém que é diferente né? e aí por isso tipo é o que tá sempre perguntando é o que a professora tá dizendo deixa o outro amiguinho responder agora né? então dá espaço pros outros também e daí ele vai se retraindo né? vai diminuindo essa possibilidade aí e muitas vezes é ele ele acaba sendo essa esse adulto que daí cresce com essa sensação de que se ele for ele mesmo né? é isso pode ser perigoso né? é porque sempre eu vou tá no foco e sempre vão falar alguma coisa de mim né? isso isso interfere até em você conseguir ter novas relações com outras pessoas né? tipo não sei como é que é a questão de relacionamentos até amorosos afetivos né? se pra essas pessoas é mais difícil é eu acho que é uma coisa que também as pessoas trazem bastante no grupo é a questão da desintegração positiva que é a teoria do Dabrowski né? então é como se de tempos em tempos essa pessoa ela passasse por crises existenciais né? que é algo bem comum da superdotação aí também é que que ao longo da vida ela vai como se ela mudasse de casca como o inseto que muda de casca pra crescer como a cobra que troca de pele pra poder ficar maior é como se o superdotação passasse por isso também ao longo do tempo e quando ele faz isso às vezes ele deixa de fazer parte de alguns grupos e ter alguns interesses né? com das pessoas que faziam muito sentido em algum momento daquela história de vida porque aí ele mudou os interesses aquilo já esgotou ele já tá numa outra etapa ele já tá com outras outras formas de se ver né? e aí nisso ele acaba tendo dificuldade às vezes de manter amizades por muito tempo e de achar pessoas que estão profundas o suficiente às vezes mesmo não sendo superdotadas mas pra se autoconhecer e evoluir junto pra vir junto né? então essa é uma das questões que as pessoas trazem como um desafio assim de tipo parece que as relações elas às vezes ficam obsoletas é ruim falar assim né? mas é como se aquele vínculo parasse de fazer sentido né? e aí ele precisasse não por ele ser melhor mas porque ele se aprofundou em outras coisas ele está em outro momento né? por conta dessas transformações dessa complexidade que existe lá dentro e aí naturalmente ele acaba buscando outros grupos outras formas de estar só que ele às vezes passa um tempo sozinho nisso então essa solidão é ruim né? e a questão de realmente saber se relacionar às vezes ter habilidades sociais pra poder se comunicar melhor pra poder entender que o outro não tem obrigação de saber na mesma medida e na mesma sensibilidade né? então tem várias questões aí que acabam passando as relações né? passando por isso aí sim e deixa eu lembrar a pergunta eu ia perguntar na questão também que a gente tem uma característica que são superdotados geralmente são muito engajados em causas né? então eles querem mudar o mundo no sentido de fazer coisas boas e tudo mais e isso também os torna pra muita gente tipo ah, exagerados aí é o que você falou de dramáticos isso também faz com que ele diga assim ah, então eu não vou mais usar isso né? é e eu não mudo o mundo aí porque eu fico existe muito esse medo então de julgamento porque o meu corpo sofreu eu sofri com isso tem tanto a pessoa que daí entra numa ação revolucionária exagerada que ela daí tipo ah, eu vou ser eu aqui vamos lutar pra mudar tudo e não importa né? então às vezes o revolucionário né? que é o que a Marilyn Jacobson chama ali né? dos traços que existem aí de aprofundamento do desenvolvimento avançado então teria lá o senso de missão assumida a ação revolucionária e a visão humanista né? então são características bem comuns que ou elas vão pra um lugar de se a pessoa tiver no exagero ela aí querer né? enfrentar tudo e quebrar tudo e ser ela ali né? mingulam e eu vou mudar tudo e eu preciso mudar o mundo e eu às vezes fico workaholic eu abro mão da minha família pra eu mudar o mundo com aquilo que é muito relevante pra mim ou às vezes elas vão pra um colapso daí né? que é isso de tipo se resguardar e dizer não não, não tem jeito não, acho que não vou fazer nada não, acho que não vai adiantar né? é bem normal entre eles também a gente ver isso de perder a noção mesmo e se dedicar demais aquilo e ter que alguém vir puxar né? porque senão você vai ficar doente e tudo mais é, tanto que o burnout é um diagnóstico super comum né? nessa população porque às vezes eles se engajam tanto em algo que faz sentido que eles perdem a mão mesmo né? quando vê tá deixando de viver de estar com a família de ter lazer de ter férias porque tá ali mergulhado naquilo né? então é um cuidado mesmo e nesses grupos de adulto assim quando vocês começam as pessoas começam ai existe mais pessoas que nem eu né? hum é você nota uma qualidade uma melhora nessa qualidade de encarar a sua superdotação na sua qualidade de vida porque você tá acho que sendo pertencente a um grupo né? hum eu acho que essa coisa do pertencer é algo muito humano né? ele assim é tão importante é pra todos nós né? não importa se neurodivergentes ou né? ou não todas as pessoas elas precisam pertencer porque isso faz parte da nossa programação né? como seres vivos aí humanos é e acho que o grupo de adultos ele vem nesse lugar de meu Deus eu tô me ouvindo na boca de alguém né? mas alguém passa por isso não sou só eu eu não tô tão sozinho assim né? pode ser que tenham outras pessoas que entendem como é funcionar com essa intensidade toda então peraí pode ser que não seja tão ruim ser quem eu sou e aí o trabalho é de muitas vezes ir numa negação da superdotação tipo nada a ver isso não sou eu imagina se eu vou ter arrogância de achar que eu sou superdotado pra ir pra um lugar de meu Deus isso é horrível por que que eu sou assim que coisa horrorosa tipo por que que eu descobri isso né? só agora pra que que serve né? e aí até que a pessoa ela vai fazendo essa curva de poder ir olhando pra essa condição e ir se vestindo dela mesma né? a partir disso e ela ir entendendo que tá ok agora já descobri que eu sou assim já passei pela fase de achar que é muito horrível né? ser diferente mas também entendi várias coisas aí no meu funcionamento que explicam a minha infância inteira e como eu me relaciono com as pessoas e agora tá então como é que eu posso usar isso a meu favor né? então depois que a gente que a gente faz os grupos muitas vezes as pessoas trazem isso pra nós né? de nossa isso me ajudou no processo de aceitação da avaliação isso me ajudou no processo de entendimento do meu corpo isso tá me ajudando em reformular né? as minhas relações ou reformular de repente a forma como eu me vejo né? pra ter mais autoestima pra não me assustar tanto com o meu funcionamento e aí a pessoa vai acalmando parece né? pra ela dizer tá bom então o que eu faço? como é que eu posso usar meu potencial de um jeito bom? porque não é tão ruim ser assim então né? então a gente até pra falar pra elas né? se você tem traumas que você traz você pode trabalhar esses traumas e voltar a potencializar aquilo que você tem de altas habilidades ali e tal sim a gente tem que ter fé no nosso corpo né Kelly? a gente tem uma capacidade de reparação muito grande né? então quando a gente encontra espaços pra decantar as nossas emoções que ficaram presas lá nos nossos traumas a gente pode elaborar elas e elas não precisam mais ser limitadoras pra nós né? então é possível sim trabalhar traumas é possível sim a gente poder funcionar de uma forma diferente talvez a gente não consiga apagar o que aconteceu mas a gente pode escolher a partir disso agir de uma de uma forma que a gente chama de crescimento pós-traumático que é transformar aquilo em algo útil pra você de alguma forma de um aprendizado que pode te levar pra estar mais em contato com quem você é e quem você quer ser no mundo né? é bem legal a gente falar isso porque eu acho que muitos adultos chegam ai não quero mais nem ouvir falar disso porque só me trouxe coisa ruim isso isso porque ah todo mundo diz que é legal mas pra mim não foi legal e você sabe que eu tenho muitas pessoas que eu recebo às vezes dizem Daphne eu vim aqui mas eu nem sei se tenho muita fé né? de ter uma consulta com você porque eu já tentei de tudo mas nada funciona e nada regula meu corpo e eu já desisti mas eu vim aqui porque é a minha última cartada né? algumas pessoas elas trazem isso assim e muitas vezes não é o que você está fazendo mas como você está fazendo as pessoas às vezes chegam ah porque eu já medito eu já faço exercício eu já uso suplementação de né? vitaminas e questões que podem regular meu sistema nervoso eu já faço terapia há não sei quantos anos e isso e isso e isso e aí eu digo tá mas você fez isso tipo agindo pra cumprir tabela né? pra fazer mais e tipo ou você fez isso sentindo né? deixando teu sistema nervoso entender que ele está seguro fazendo isso né? porque muitas vezes esse é o caminho a gente tá fazendo coisas que eram pra regular mas se o nosso corpo tá num congelamento se o nosso corpo tá num exagero de luta e fuga ele não vai dar conta de entender aquela ação como algo bom às vezes a gente precisa primeiro esvaziar né? primeiro diminuir e achar um silêncio seguro e depois a gente vai conseguir achar formas ali de regular esse corpo então são coisas que a gente escuta muito assim né? às vezes as pessoas trazerem um lugar de tipo ah não é legal ser assim porque eu já tentei de tudo e nada me regula e nada né? não tô bem e na verdade é um processo eu acho que o superdotado também tem um probleminha às vezes com essa autoexigência que eles ficam autoexigentes pra se autorregular e eles acham que o trabalho de se organizar e de uma psicoterapia e de se de se trabalhar dentro desses traumas é como se tivesse começo meio e fim missão dada missão cumprida e não é assim que funciona na vida né? a gente passa por uma jornada de autodescoberta e cada ano cada sessão cada momento cada dia da nossa vida é uma forma de poder conhecer um pouquinho mais do como esse corpo está funcionando né? porque o que ele faz a gente já sabe mas como ele faz às vezes faz com que a gente é... entendendo isso a gente possa ir tendo um olhar mais fino pra se habitar e aí é onde realmente a mágica acontece assim né? e até de quebrar então muitas vezes porque eu não me corrijo se estiver errada mas eu muitas pessoas também super dotadas tem um pensamento um pouco rígido com relação ao que elas sim né? então às vezes até de quebrar esse pensamento pra saber que não tem outros caminhos que podem me ajudar né? perfeito porque às vezes a gente também na rigidez né? a rigidez é uma resposta de às vezes alguém que já está ali esgotando suas suas fichas né? já está muito cansado de tentar organizar e tentar se relacionar mas às vezes é porque essa pessoa ela está fazendo isso do ponto de vista desse organismo que está assustado e ela está passando uma mensagem com esse susto né? então às vezes uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento por exemplo ela chega ah eu não sei me relacionar acho que eu vou ficar sozinha mesmo e é isso né? mas o quanto esse corpo que está com essa sensação está passando uma mensagem pro outro de não se aproxime eu sou um perigo ou você é perigo saia daqui né? então às vezes a gente tem que entender como que esse organismo está pra desativar um pouco dessas dessas feridas né? dessas alertas aí pra poder entender que tá aonde que eu posso me cuidar talvez em alguns lugares seja muito funcional eu ter as minhas defesas mas em outros se eu ficar o tempo inteiro com a mesma defesa a gente vai fazendo isso faz com que a gente não consiga estar aberto pra olhar pra vida de uma outra forma pra criar novas possibilidades né? sim e dafina a gente tá chegando aqui aos nossos minutos finais ali do nosso episódio então eu queria que você deixasse assim uma última mensagem resumindo tudo aquilo que a gente conversou né? mas pra aquela pessoa que tá cheguei ah eu não acredito mais sofri muito então essa história aí que pra você me dizer de superdotação não tô vendo muita muita perspectiva no momento o que a gente fala pra essa pessoa pra ela voltar a acreditar em si e acreditar que é bom ter uma alta habilidade né? olha eu acho que é eu sou meio suspeita nisso né Kelly porque é o que eu faço como trabalho aí né? e eu decidi trabalhar com isso porque eu realmente acredito que é possível cuidar desses corpos de outro jeito porque senão eu não tinha função né? então acho que o que eu diria pra alguém que chega pra mim nesse lugar de ai é horrível esse negócio de superdotação sai daqui nada a ver esse tema é talvez pra essa pessoa tentar silenciar um pouquinho mais entender o que isso significa pra ela né? e cuidar um pouco talvez né? de todas essas imagens dessas mensagens que vieram com essa ideia de altas habilidades na vida dela né? e às vezes até entender que ela é mais do que as altas habilidades dela né? porque eu acho que esse que é o caminho se a gente se reduz a entender que a gente é só superdotado e a gente precisa estar o tempo inteiro correndo atrás de um potencial correndo atrás de um rendimento correndo atrás de algo a gente sempre vai estar devendo então às vezes a gente tem que olhar mais pras nossas notas boas em vez de olhar só pras notas ruins da vida né? não do boletim no sentido de tipo tá mas quanto que eu já aprendi quanto que eu posso já ter descoberto aqui? quais são as relações que eu já tenho? quais são as coisas que eu já faço bem? né? porque é a partir das coisas boas que você vai regular o teu corpo pra ele sair do susto né? então o que eu diria é cuidar da intensidade é fazer as pazes com ela cuidar da sensibilidade é entender que às vezes ela precisa de um cuidado maior mesmo e que você vai precisar achar formas de regular isso de manejar isso cuidar da sua complexidade é achar lugares pra você poder ser complexo inteiro né? seja um curso seja uma amizade onde você pode ser complexo é cuidar das suas relações é talvez entender que você vai precisar ter mais de um amigo pra suprir essa complexidade e cuidar de você mesmo é se relacionar melhor com o seu corpo né? entender o que que ele tá te dizendo e muitas vezes criar uma sintonia mais fina aí com tudo isso de um jeito que não te assuste tanto né? Obrigada e Daphne só pra gente encerrar mesmo como que funcionam os grupinhos os grupos eu falo grupinhos porque os meus filhos fazem grupinhos né? Sim os grupos pra adultos assim os grupos os grupos acontecem uma vez por semestre eles são online né? foi um trabalho que antes eu e a Simone fazíamos apenas presencialmente mas hoje a partir da pandemia com o convite da Giovanna lá da Cognos a gente começou a fazer isso online então pro Brasil todo qualquer pessoa pode participar dependendo do fuso horário até a gente de fora né? e esses grupos eles tem oito encontros sempre com temas ali que vão ser discutidos então não é um grupo terapêutico é um grupo de discussão né? que a gente sempre indica que as pessoas tem os seus processos terapêuticos à parte porque o grupo ele é pra gente poder falar do que significa ser superdotado como o corpo funciona e a gente possa discutir com isso né? o que que o que que faz parte como que acontece em cada corpo isso como que as pessoas que estão ali sentem isso né? mas é a ideia é muito essa psicoeducação e aí as pessoas encontram no site da Cognos isso no Instagram da Cognos a gente sempre divulga né? no meu Instagram também então as pessoas conseguem encontrar ali o próximo que a gente vai ter vai ser agora no segundo semestre do dia 9 de agosto vai começar a gente vai deixar aqui o link na descrição então muito obrigada mesmo eu que agradeço Kelly um prazer imenso falar contigo obrigada Daphne e eu quero agradecer pra você que estava aqui assistindo com a gente então se você se identifica com esse conteúdo se você diz nossa tem alguém na minha família alguém no meu trabalho que eu preciso mandar muito esse vídeo pra ele compartilha aí dá o like no vídeo se inscreve no canal e continua acompanhando a gente porque você pode nos ajudar dessa forma compartilhando esse conteúdo e até a próxima semana gente um beijo grande e até o próximo vídeo